Fala rapaziada, sou Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte mano Hoje a gente vai ver alguns vídeos dos mais assustadores da internet Eu já fiz algumas vezes isso aqui no canal e vocês deixaram muito like mano Nos últimos vídeos que eu fiz dos vídeos mais assustadores da internet, vocês deixaram tanto like Que mano, eu tô meio que na obrigação de trazer aqui pra vocês a parte 3 ou 4, seja lá qual for essa aqui tá Então é o seguinte, se você quiser que eu continue, não esquece de deixar o like tá Deixando muito like eu trago outro vídeo desse aqui pra vocês mano Que eu tenho certeza que vocês estão gostando, porque vocês gostam de me ver tomando susto, ficando com medo Eu tô ligado mano, eu tô ligado E eu fico mesmo mano, sério, tem coisa aqui que eu não consigo tá ligado Vamos assistir esse negócio aqui então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E sem enrolação mano, vamos começar que eu já tô assustado Esse primeiro aqui, a produção me falou que é um cara que tem alguém na casa dele Que fica as vezes fazendo algumas coisas pra mostrar que tá ali Só que quando ele chega perto, essa pessoa soma Então assim, vamos ver do que se trata e que eu entendi Ele tá aqui, tem um quarto ali de brinquedo Eita, alguém jogou a bolinha pra fora Ó, não tem ninguém Alguém jogou Olha ali ó, ó, em câmera lenta Olha lá, mão ali dentro, vocês viram? Jogando a bolinha pra fora Mostrou até em câmera lenta, a mão jogando a bolinha pra fora E não tem ninguém, ele chegou lá e não tem ninguém Nesse aí, tinha alguma coisa dentro do armário Tinha alguma coisa dentro do armário O que que era aquilo ali dentro do armário? Calma, calma, vai mostrar no replay Olha lá, uma mão, meio que uma mão, tá vendo? Branca, sai no armário Olha lá, entrou de novo Caramba mano, o que que era aquilo velho? Que bizarro mano Deixa eu ver, o que mais, o que mais? Foram só essas duas cenas? Eita, ali atrás da menina Mano, era o jantar, ele tá jantando com a filha Que isso mano? Olha lá, ele tá, ó, vai repetir Ele tá jantando com a filha Aí olha ali, aparece alguém com cabelos longos E some quando ele chega perto E pior que sumiu devagar mano Olha só, ela subiu Olha lá, ó, dá pra ver nitidamente Aí quando ele começa a chegar perto Ela começa a baixar E quando ele chega Ela sumiu Ah, tem dentro do guarda-roupa também? Ah não mano, não abre devagar assim não Ai, ai, tem alguém Tem alguém ali Eu vi o rosto, eu vi o rosto Ele vai abrir Olha lá, sumiu de novo mano Sumiu de novo Calma, calma, tem replay? Tem, tem replay Ó, ele abriu devagar No que ele abriu devagar mano Nitidamente tinha alguém ali Olha isso, olha isso Ai, arrepiei Arrepiei, arrepiei, arrepiei Caramba mano E quando ele abre não tem ninguém velho Que bizarro mano, que bizarro Enfim Bora pro próximo aqui então Ó, esse aí é o cara Tá andando na estrada de boa E aí Ele vai dar de cara Deu de cara Deu de... Que isso mano Ah, esse aí é empresário Eita Eita, o negócio tá estranho Epa Opa Que isso mano Os caras Que isso Que isso Que que tá Apareceu alguém ali no canto Cês viram? No que apareceu alguém ali no canto A imagem foi cortada mano Olha Do nada ele dá de cara Com esse Com esse pessoal estranho E olha Olha a cabeça deles Como é que ele fica mexendo Como se não fosse humano Olha Fica olhando Olha lá Tá vendo Que eles ficam virando Virando pra lá Virando pra cá Acenderam o negócio ali na frente Olha como é que aparece alguém ali Cês viram? Caramba mano Apareceu alguém ali perto da câmera E aí cortou a imagem Ó Esse aí agora É basicamente uma Uma jornalista Tá Oxi O que aconteceu com o olho dela? Cês viram? Olha lá Olha lá O olho dela Como é que ficou? Eita Se revelou Se revelou Não é humano aquilo ali não Não é humano aquilo ali não Enfim mano Bora pro próximo aqui Ó Esse aí é Que isso? O cabelo dela foi pra cima Eita Como se alguém tivesse jogado O cabelo dela pra cima Olha isso Ela tava de boa E alguém atrás Invisível Mano Que bizarro Tá Esse aí é a menina Gravando Ah mano Esse aí tá me lembrando De quando eu gravei Eu dormindo também mano Deixa a câmera ligada Olha lá O urso mexendo O urso mexendo Caramba mano Tá igualzinho mano Pra quem não sabe Eu já fiz um vídeo assim Deixei a câmera ligada Enquanto eu dormia E começou a mexer Um monte de coisa Ai Credo 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 Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Tá As 3 da manhã E aí Eita Tem uma mão Mexendo no cabelo Da menina A mão Vai vai Corre meu filho Ai a boneca A boneca rapaziada A boneca ali dentro Não tem ninguém ali dentro Só uma boneca Ah não mano É igualzinho A boneca amaldiçada Que tem aqui em casa também mano Que as vezes Faz coisa estranha Olha lá Olha lá É uma mão mano Mexendo no cabelo Nitidamente E aí do nada Quando ele vai Sumiu Não tem mão nenhuma Só a boneca ali Mano Parece muito com a boneca Que eu tenho aqui A galera aí do canal Que é inscrita no canal Já sabe Que tem um boneco amaldiçado Aqui em casa Que ela direto Faz essas coisas mano Tá Esse aí Tem ali A esposa Esperando ali Ele fechou a porta Da sala Fecha a porta Da roupa aí também Isso Fechou A porta da roupa E a mulher não vai estar lá mais Que que é Que isso Vocês viram isso Tinha alguém ali Na porta da sala mano Ó ele fechou Alguém vai abrir E vai ficar com o rosto ali ó Olha isso Aí ele fechou a porta da roupa Ah é agora É agora Olha isso Olha que bizarro Ah não Arrepiei Agora arrepiei De verdade Tá Esse próximo aqui Tá escrito assim ó Essa mulher postou um vídeo Em 2019 Falando sobre seu cachorro Tá Aí basicamente Ela mostrava o cachorro dela Como que ele era A aparência dele E aí ela fez esse último vídeo E depois disso Não postou mais nada Na conta dela Vamos ver esse vídeo dela O último vídeo que ela fez Mostrando o cachorro Ó Falou que ele tem uma aparência Bem estranha Deixa eu ver Ai meu Deus Cadê Eita ali dentro O rosto Mano por isso Não era um cachorro Era alguém Caramba Ó vai passar de novo Vai passar de novo Presta atenção lá dentro Com a roupa ali ó Não é um cachorro mano Por isso Aparência estranha Ai Arrepiei velho Credo Eita Que isso Que isso Não esse é bizarro Mano será que isso é verdade Ah Mano é um gigante É um gigante Não esse aí tá bem bizarro Esse aí tá bem bizarro Tá assustador Mas tá bizarro Credo Tá Tente não se assustar Deixa eu ver O que vai ser isso aí Ela tá Pô acende a luz mano Pra que ficar no escuro Ih tem alguém ali na sala Tem alguém na sala Vem correndo Ó replay Replay Tá Foi até a sala Tava tudo escuro na sala Quando chegou na sala Viu alguém E aí a pessoa começou a correr Atrás dela ó Olha lá Olha lá O meu vai chegar Meu Deus Quando ela fechou a porta A pessoa quebrou a porta mano Caramba Meu Deus Calma Deixa eu me recuperar Mano Esses São os vídeos mais bizarros Do planeta mano De verdade Caramba mano Tá rapaziada É o seguinte Eu sei que vocês querem ver mais Então deixa muito like mano Se você quer que eu traga mais Deixa muito like Mano Vocês vão deixar Vocês vão acabar deixando muito like Porque vocês gostam de ver eu me assustando Vocês gostam de ver Eu ficando com medo desses vídeos mano Mas vai lá mano Se deixar muito like Eu vou ter que trazer de novo Então Se você quiser ver de novo Eu assistindo esses vídeos aqui Os vídeos mais assustadores da internet Deixa muito like Fechou E não deixa de se inscrever no canal também Pra você não perder nenhum vídeo Porque sempre que eu postar Só quem tá inscrito vai conseguir ver na hora Fechou É isso rapaziada Nossa Eu vou me recuperar aqui agora Que agora eu assustei Eu fiquei arrepiadaço mano Você tá doido É isso mano Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau